Uma caminhada organizada pela Casa de Apoio Gama chamou a atenção para a conscientização. Segundo especialistas, mais da metade de todos os cânceres são evitáveis com a adoção de um estilo de vida saudável e principalmente curáveis, submetendo-se a exames de rotina para tratamento. Exemplo, o câncer de mama, de colo do útero e colo retal podem ser tratados e curados com sucesso quando detectados precocemente. Conscientização ainda é um ponto a ser trabalhado. O que a gente precisa quebrar, e que esse é nosso trabalho também, é o tabu, ainda existe em relação à palavra câncer, porque existe muito medo em relação a isso. As pessoas ainda têm uma ideia de que o câncer mata, diagnosticou o câncer, mata. E isso não é verdade também, porque o tratamento também evoluiu muito, mas sim depende de um diagnóstico precoce. Cleus explica também, os números da doença aumentaram muito. Nós estávamos até o ano passado com uma estatística de uma média de 66 mil novos casos a cada ano do câncer de mama e agora foi para 73 mil. Então é um número muito alto. 73 mil novos casos, fora os que todo ano esse número. Então é muita gente com diagnóstico de câncer. Mas a diferença vai estar, sim, no diagnóstico precoce. O tratamento muda totalmente aí. De acordo com o Ministério da Saúde, na região das Américas, o câncer é a segunda principal causa de morte. Estima-se que 4 milhões de pessoas foram diagnosticadas recentemente. Aproximadamente 57% dos novos casos de câncer e 47% das mortes por câncer ocorreram em pessoas com 69 anos de idade ou menos. Os tipos de câncer mais diagnosticados entre os homens são próstata, pulmão, coloretal, bexiga e melanoma da pele. Entre as mulheres, os tipos com maior incidência são mama, pulmão, coloretal, tireoide e cervical. A data comemorativa que ocorre anualmente, em 4 de fevereiro, é uma iniciativa global da União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, e busca promover ações de combate à doença, além de alertar para a conscientização global sobre o tema. E milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a cuidados adequados. Existe dificuldade de acesso? Sim, existe. E existem também tratamentos diferentes. Nós queremos, nosso desejo e nossa luta é por políticas públicas que as pessoas de baixa renda também tenham acesso, porque aí terão também muito mais chances de cura. E aí E aí